Projeções do Banco Central elevam o IPCA de 2022 e reduzem as projeções do PIB de 2023. O presidente do Banco Central Europeu vê a possibilidade de a inflação na zona do euro aumentar mais e se estender por mais tempo do que o esperado. Ata do Copom mostrou que o Banco Central indica uma elevação menor na taxa de juros nas próximas reuniões. FGV revelou que a inflação pelo IPCS está estável. O IPCA de janeiro ficou em 0,54%. Os estoques de petróleo americano caíram ante previsão. O volume de serviços em dezembro no Brasil subiu. México elevou a taxa de juros. O PEP manteve previsão de alta na demanda global por petróleo em 2022. Inflação americana é a maior desde 1982. Índice de atividade econômica subiu 0,33%. B3 revelou que o capital externo soma entrada de mais de R$ 40 bilhões. Tensão geopolítica entre Rússia e Ucrânia ainda no radar dos investidores mundiais. Ibovespa subiu 1,19% na semana. Ibovespa subiu 1,19% na semana.